E aí galera, beleza? Febats aqui, bom galera, mais um vídeo aqui em realidade virtual, o jogo de hoje é Selfie Tênis Um jogo muito louco de tênis que a gente vai jogar em realidade virtual e vamos lá Beleza galera, vamos lá, já estou aqui com a minha raquete, já estou aqui com a bolinha, então vem pra cá Tá, é, deu meio que ruim, então vem pra cá e... Ok, bom galera, o intuito desse jogo é Selfie Tênis, ou seja, jogar tênis com você mesmo, uma Selfie Então o que a gente vai fazer? Vai jogar tênis com nós mesmos Entendeu? É isso que a gente vai fazer, então vem aqui Ó! Ah! Ponto, ponto pra mim, olha só que beleza, ponto pra mim Vai, 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 vai Esse é o jogo do Forever Alone Aqui Ó Oxi, como assim? Mas pegou na minha mão? Vai Beleza Muito bom esse jogo, eita Caraca, eu derrubei o cara, calma Eu tenho que tomar cuidado com o controle Caraca, não consigo acertar Eu matei o cara, bola de tênis Caraca, dá pra jogar com ele, que louco Vamos matar mais um, mata esse daqui Amigo, bola de tênis, cai Eita, que louco O que nós temos aqui? Ah, tá, esse daqui troca a mão O que que é isso? Caraca, é um pau de selfie Que louco, oi 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 Que demais Dá pra tirar um mó Selfie Fazendo assim, ó Jogando meu tênis Ah, dá pra Calma, 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 calma Que louco Adorei, adorei, adorei Eita, joguei no chão É, caguei tudo Vai Nossa, errei Beleza, vamos lá Vamos jogar sério agora Que nem profissional Isso, que nem profissional Calma, vamos lá, vamos lá Que nem um nadal Ok Ok Boa Igualzinho profissional Tá, tá Não, eu quero Eu quero isso daqui Beleza Caraca, ninguém acerta isso daqui Não, eu quero isso Beleza Ah não, quase Eu sou muito ruim no tênis Beleza Ótimo Ah não Que mentira Vai Uau Pronto, pronto Ah não Por que que eu não consigo jogar esse jogo? Por que que eu não Boa Boa Adorei, adorei, adorei Gostei Vai Ok Foi Eu desisto Eu desisto É muito Muito difícil Ótimo Pá Tudo bem, caiu meu fone Pá Ah não, 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 não Não, não, não Não, não, não É muito complicado, né amigo Ele sabe disso Ele sabe Ah, eu tava esperando mudar Mudar pra Pra ir, né Vai Olha aí Nem Pelo menos isso daqui dá pra brincar Eu adorava brincar disso daqui Sei lá No ping pong Oxi, cadê a bola Vai Beleza Ok Beleza Ué, ué, ué E aí E aí, e aí Que não desceu Calma, eu quero trocar Dá pra jogar só neles Dá Gostei Pá 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 Vai, pega no pé Pega no pé Pega no pé dele Pega no pé dele Muda, 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 muda Yes O que que é isso? É quantas vidas eu tenho, é? Vai Ah, não Não, 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 não Caraca Onze É melhorar Mas daqui, ó Doze É, realmente Tá marcando Vai Ah 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 não Tira esse polvo aí do campo Tira esse polvo do campo Não dá não Não dá não Vou ter que tirar uma foto aqui, ó Ó Ó Ficou Muito bem Olha só Ficou muito boa Ficou muito boa Ficou muito boa Ficou muito boa Foi um gif Que louco Eu sou o pior jogador de tênis do mundo Foi, 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 foi Boa Ok Ok Uh, quase É muito bonitinho a minha sombra Olha o Debb, olha o Debb Olha o Debb Balãozinho 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 Acerta o balão Acerta o balão Acerta o balão Eita, eita Oh Quase que eu acerto o balão Acerta o balão Acerta o balão E aí, não mudou Não era pra mudar de lado? Uh Uh A bola vindo Pumba 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 Isso aqui me lembra muito O Wii, sabe? Saudades quando eu jogava Wii O primeiro Wii mesmo, sabe? Aquele Wii Sports Nossa, era muito louco Peguei aqui, peguei Oh Eita, eita, eita A bola 8 É uma máquina isso aqui É uma máquina, ó Vai fazer várias bolinhas Olha as bolinhas Calma, 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 calma Ó Olha, equilibrando Uma, duas Muito bom Mas, gente, eu vou esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse daqui é o jogo Selfie Tênis E Até Próximo vídeo de realidade virtual Fui Próximo vídeo de hoje Tchau 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 Tchau